Tanto é que deixou ele entrar na área restritíssima, que era só pra autoridade que não tava no palco, tanto é que ele sobe na grave. Tá aí a prova. Obrigado! Obrigado! É a hora que Pablo Marçal chega, depois que o evento foi encerrado. Consegui chegar no final do evento, mas eu fui. Cheguei no Brasil, fui correndo, peguei o helicóptero, pousei na Paulista, desci cinco quadras a pé até chegar. Tudo coopera pro bem. Mas como que eu tô atrasado se eu não confirmei que eu iria? Vai sair o espírito maligno! Você não vai falar a respeito do Silas Malafaia, a treta com Pablo Marçal, na manifestação do dia 7? Pablo Marçal transformou a manifestação sobre ele, chegou no final da manifestação pra gravar vídeos. Não subiu antes no caminhão porque tem medo do Alexandre de Moraes. Terra seca, cobra meninosa! E a pergunta que eu faço, meus amigos, até eu teria medo do Alexandão, do Xandão. Mas essa é a última aí entre dois evangélicos de direita. No meu ponto de vista, uma treta totalmente desnecessária. E as perguntas ficam no ar, né, cara? Por que que o Pablo Marçal não convocou a sua galera nas suas redes sociais pra ir à manifestação? Eu não vi. Se alguém viu, manda pra mim aí, porque eu não vi. Bolsonaro, com o Silas Malafaia, né, que os dois são os cabeça da organização, abriram exceção para todos os candidatos a estarem presentes. E o Pablo Marçal, né, cumprindo a sua agenda, estava em El Salvador, em busca de maneiras de solucionar a segurança pra São Paulo. E chegou no final, meus amigos. E as matérias estão pegando solto aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, já deixa o seu joinha que é importante. Esse vídeo é política, porém com duas figuras aí do meio evangélico. Uma que arrebata multidões e a outra que quando tinha bigode arrebatava. Agora, se não for o Bolsonaro junto, parece que não vai, a coisa não funciona. Mas, enfim, vamos lá. Saiu a última notícia aqui, que é do Metrópole, e diz assim, ó. Na véspera do dia 7 de setembro, o pastor Silas Malafaia, organizador do evento da Direita de São Paulo, perguntou a Pablo Marçal se iria a manifestação pública contra Alexandre de Moraes. Às 21 horas do dia 6, sexta-feira, Pablo recebeu uma mensagem do advogado e comunicador Tiago Pavinato. Irmão, Malafaia questiona se você vai amanhã na Avenida Paulista. Sem obter resposta, Pavinato liga às 21h54 para Marçal, que não atende. Um minuto depois, o comunicador insiste. Tô jantando com ele, Malafaia. Pablo Marçal responde às 22h34, ignorando a pergunta. Manda um abraço pra ele. Gosto muito dele. Pelo amor de Deus, velho. Três minutos depois, Pavinato encerra. Agora ele já se recolheu. Vou vê-lo amanhã no hotel antes do carro de som. Veja abaixo a troca de mensagem entre Pablo Marçal, bem como entre o comunicador e o assessor do candidato a prefeito. O material foi obtido em exclusividade pela coluna. Vamos ver aqui o que diz. E aí aqui está a conversa, né, cara? Na íntegra. Prints. Irmão, Malafaia. Essa aqui que me chamou a atenção. Irmão, Malafaia se questiona se Marçal vai amanhã na Paulista. Aí ele colocou o seguinte. É uma surpresa, Pavi. Ele não disse que sim nem que não pra ninguém. Ah, é a equipe do Pablo Marçal aqui conversando com o Pavinato. O Pavinato é esse cidadão aqui. E aí, meus amigos, o segundo que eu entendi é que Bolsonaro como partido, né? O partido a qual ele faz parte e apoia o Nunes. Bolsonaro como pessoa e filhos estão mais pro lado do Marçal. É isso que eu estou entendendo. Se alguém tem outra visão, comenta aí embaixo. Mas é mais ou menos isso que eu estou entendendo. Agora veja o vídeo que Silas Malafaia largou. Olha só. Eu quero falar sobre Pablo Marçal nas manifestações do 7 de setembro. Em primeiro lugar, pra que não haja dúvida, eu quero dizer pra vocês que nas últimas três campanhas eleitorais de prefeito, tanto o Rio como o São Paulo não apoiam ninguém no primeiro turno. Eu ajudo meus vereadores. No segundo turno, sim, eu faço uma escolha. A prova que eu não estou apoiando o prefeito. A tática de sempre, né? Mais liso, é conforme a onda. Mais liso do que... Daí ele coloca o Twitter dele aí, que ele deixou claro, né? Quando tinha o falecido Twitter. Se o caso Boulos... Se caso Boulos, o invasor de propriedade alheia, for para o segundo turno, quem estiver contra ele, conte comigo. Em outras palavras, se Pablo Marçal for para o segundo turno, tem apoio de Silas Malafaia. Mas o Silas Malafaia é do Rio de Janeiro, meus amigos. Sinceramente, tinha que cuidar do estado dele lá. São Paulo... Ah, mas tem igreja em São Paulo, é um influenter, pastor, é um influenter, pastor do Brasil. Mas, cara, Rio de Janeiro está complicada a situação da mesma forma. Para pior do que São Paulo, na verdade. Mas ele mete o narizão dele em tudo quanto é lugar, né? A prova, que eu não estou apoiando o prefeito de São Paulo nem ninguém, é que eu coloquei esse Twitter aí, ó. Está aí o Twitter, ó. A quem interessar, se caso o invasor de propriedade alheia Boulos for para o segundo turno, quem for contra ele, conte comigo. Eu estou dando a prova. Muito bem. Estava calado, quieto nessa campanha em São Paulo. Até que vem as graves denúncias da Folha de São Paulo com provas sobejas dos crimes de Alexandre Moraes em mais de 6 gigabytes de conversa do seu principal assessor no STF. Aí, Pablo Marçal tenta lançar uma cortina de fumaça e duvidar dessas denúncias graves. Aí ele, observando a arquitetura da ação massiva contra Moraes, a denúncia do Foice de São Paulo, a exploração pela Globo e o impeachment pelo Senado vindo daqui a algumas horas, o que resta pensar, Lula está trocando o indicado de Temer e colocando um novo nome no STF. E ninguém está percebendo. A situação está ruim de qualquer jeito. Mas o apoio da mídia me deixa um pouco com o pé atrás. Pegaram esse código? Isso aqui foi Pablo Marçal. Dessas denúncias graves e verdadeiras. Eu falei, é, é. Está aí o tweet dele, depois tu lê. Aí eu mando um tweet, eu digo, ei, ei, que história é essa? Que conversa é ela? A resposta do Silas foi, Pablo Marçal deixa de conversa fiada. Que conversa é essa? Essa de colocar em dúvidas as denúncias gravíssimas da Folha de São Paulo. Vou ler igual o Silas. Sobre o ditado de toda, sobre o ditador da toga Alexandre de Moraes, o amiguinho dele, é amiguinho dele? Por que você foi na posse dele no TSE? A sua argumentação é furada. O PT e o governo Lula estão apoiando ele com força. Você nunca me enganou e não vai ser agora que vai me enganar. Essa é essa, tá? Ele me responde, depois eu leio os tweets. Aí eu mando outro em cima dele, que ele deve ficar calado. O seu Twitter que desconfia das denúncias da Folha de São Paulo por estarem todas contra Alexandre de Moraes. As denúncias são terrivelmente graves e verdadeiras. E o pior, quis insinuar que o Lula está por trás disso, dizendo que está um pouco com o pé atrás e afirmando. Pegaram esse código? A verdade é essa. Você quis sim defender o ditador Alexandre de Moraes lançando dúvidas sobre a veracidade das denúncias. Não tente desviar o assunto que você não está tratando com idiota. Meu conselho para você, provérbio 17, 28. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Meus amigos, a pergunta que eu faço, será que Pablo Marçal está com apoio do Alexandrão, velho? Esse negócio, essa história também é mal contada. Até porque ele foge das respostas quando se trata dessa pergunta aí, sobre por que ele não se manifestou contra e a favor do impeachment. Enfim, e agora essa barbaridade que aconteceu no dia 7 de setembro, que ele chega... Ah, desculpa, chegou do viagem, chegou em cima da hora. Só que, cara, fica uma coisa meio estranha. De contrapartida, eu também acho estranho. Por que que não deixaram ele subir? Era só deixar o cara entrar dentro do caminhão. Que aí desconstruía todo esse... Evitaria, na verdade, todo esse contexto aí que traz só problema para a direita brasileira. Deixasse o cara subir no caminhão, mas não dasse o microfone. Ele ia tirar a selfie, fazer corte em cima lá do palco. Beleza, mas não conseguiram impedir ele fazer também embaixo. E agora ele usa o argumento justamente dizendo que foi impedido de subir no caminhão nos últimos... Já tinha encerrado, né? Três minutos de encerramento aí, segundo as informações. Mas ele mesmo assim sobe lá em cima das caixas de som e faz selfie, faz vídeo e o povo ovaciona ele. Deixasse o cara fazer isso em cima do caminhão, que daí não teria esse problema. A pergunta que fica é qual dos dois estão falando a verdade nessas alturas? Comenta aí embaixo, por favor. Na primeira pergunta, por que essa defesa de Alexandre de Moraes? É medo ou acordo? Calma, vamos seguir. Aí vem Bolsonaro. Eu estou mais levado a entender que é medo. Ou talvez uma conversa aqui, lá nos bastidores. Até porque ele foi na posse, tirou fotinho com Alexandre de Moraes. Talvez tenha um apoio. Mas eu estou mais levado a acreditar que é medo. Até porque ele foi embargado como deputado, como presidente, né? E como deputado. O negócio pegou pro lado dele aí. E dessa vez ele não quer. E tá certo ele. Se é medo, tá certo ele no meu ponto de vista. Agora, você tem um acerto. A pergunta que eu faço, quem é que não fez acerto politicamente nesse meio aí? Até o cidadão Silas Malafaia, meus amigos, tem acerto político. Aí vem Bolsonaro e diz assim pra mim. Eu vou convocar todos os candidatos a prefeito de São Paulo pra ir no evento. Porque o evento é acima de candidatura de prefeito. Eu falei, perfeito. Todos foram convidados. A imprensa e todo mundo passou dez dias perguntando a ele se ele ia. Pergunta se ele falou alguma coisa calada. E outra, ele que usa com tanta força as redes sociais, por que não usou com força pra convocar o povo pro 7 de setembro? Quer a resposta? Porque ele sabia que lá nós íamos pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Ou ele tem acordo ou tem medo. Por isso ficou calado. Agora, a prova. Que ele chegou depois do encerramento, gente. O locutor tá falando, muito obrigado, muito obrigado. Ele chega depois que o evento é encerrado. Tenta entrar pra ir pro palco, pessoal. Não dá mais. Acabou o evento. Tanto é que deixam ele entrar na área restritíssima. Que era só pra autoridade esquentar pra ir pro palco. Tanto é que ele sobe na grave. Tá aí a prova. Hã? Escute bem. Olha o locutor dizendo muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, 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 nação brasileira! É, não deixaram entrar. Se você tem alguma dúvida que esse vídeo é uma montagem, entra no meu canal do YouTube, Silas Malafã Oficial, tem três horas do evento. Vai na parte final. Bolsonaro já tinha encerrado, nós estávamos agradecendo e o locutor dizendo... Tá, mas a questão é a seguinte, meus amigos. Não importa. Ele falou que ia e foi. Essa é a verdade. Agora, se chegou no final, fazer o quê? Até porque ele estava em El Salvador, segundo alguns, diz que nem foi recebido. Mas isso não é verídico, porque diz que vai sair um documentário a respeito. Mas agora, a questão é o seguinte. Esse vídeo só prova o que ele fala, que foi impedido. Que chegou no final, todo mundo que acompanha o Pablo Marçal pelas suas redes sociais percebeu que ele chegou no final. E atrasadíssimo, né? E o Silas Malafã aqui fica tentando justificar, cara. Eu não achei pertinente esse vídeo, né? A verdade sobre Pablo Marçal no dia 7 de setembro. O locutor dizendo muito obrigado, muito obrigado. É a hora que Pablo Marçal chega. Depois que o evento foi encerrado. Minha gente, olha o que esse cara utiliza. Ele utiliza uma coisa chamada sofisma. Verdades não conclusivas com o objetivo... Isso é meias verdades. O que você mesmo, senhor Silas Malafã, usa a mesma coisa, principalmente pra tirar a oferta do povo. De confundir e enganar. Por que esse cara não chegou e não falou a verdade total? Eu cheguei... Por que que vocês não se reuniram, já que ele é de direita? Inclusive tem comentário nele, do Pablo Marçal, nesse próprio vídeo do Silas aí, dizendo que ama ele, que respeita ele. Já que o cara respeita Bolsonaro, respeita a família bolsonarista, respeita os seus eleitores, respeita o Silas Malafaia. O por que que essa organização do dia 7 de setembro não fez uma reunião com todos esses que têm uma influência, incluindo Pablo Marçal, e não se organizaram primeiro? Ah, porque Pablo estava viajando? Se tivessem agendado uma reunião para organizar, aí mostra a desorganização e o contexto onde eles querem ser o protagonista da coisa. Silas Malafaia sempre foi o cara que sempre teve uma sede, uma fome de ser protagonista de tudo que ele está envolvido. E só coloca quem... o Bolsonaro nessa manifestação só foi presente, só foi convidado pelo Silas, porque tem uma gigantesca posição e eleitorado. Pelo contrário, nem o Bolsonaro estaria na organização junto com o Silas Malafaia. A pergunta fica, por que que não organizaram, já que o Pablo Marçal está sendo visto como um problema? Eu não estou defendendo o Pablo aqui não, mas a verdade tem que ser dita. Já que ele é visto como um problema e é de direita, quer contribuir, está aberto a contribuir, por que que não fizeram a reunião e não organizaram o negócio desde o começo? Mas, pelo amor de Deus, cara... Eu cheguei depois que o evento foi encerrado, por isso fui impedido de subir no Trio Elétrico. Acabou! Eu não estava gravando... Mas, pra que falar se tem imagens? Ele só usou a imagem ali pra dizer que foi impedido. E é mentira? Está claro na imagem. É complicado, velho. A direita, olha, só misericórdia. Eu não estava gravando o vídeo nem falando nada, mas esse cara é narcísico, ele é megalomaníaco, ele é soberbo, ele quer tirar proveito de tudo, ele é lacrador. Nossa, falando exatamente o que ele é também, cara. Pablo Marçal é tudo isso, beleza. Mas o Silas Malafaia é tudo isso e um pouquinho pior. Ele queria fazer cortes pra sua campanha, ele queria tirar proveito daquilo que ele não ajudou e não correu risco. E eu repito aqui, por que Pablo Marçal só chegou depois do encerramento do evento? Sabe por quê? Das duas, uma. O medo ou acordo com Alexandre Moraes? Porque ele sabia que nós íamos pedir o impeachment e denunciar seus crimes. Essa que é a verdade, gente. Como é que um cara não fala a verdade total, desmeia a verdade, dando uma de vítima? Essa direita que não deixou eu subir, querendo tirar proveito? Você não é vítima, você é lacrador, é mentiroso e manipulador. Agora, eu estou ouvindo gente da direita e alguns irmãos evangélicos dizer assim, pastor Malafaia, não fica contra Pablo Marçal que você vai ajudar o cara da esquerda. E aí, um momentinho. O nosso caráter é igual ao caráter do PT e de Lula? Quer dizer, preste atenção, Lula e o PT eram arqui-inimigos de Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes deles. Quando Alexandre de Moraes começou a perseguir Bolsonaro, Lula e o PT viraram amiguinhos de Alexandre de Moraes. Quer dizer que alguém da direita... Tá entendendo, meus amigos? Quem não tem medo desse Alexandrão aí? Todo mundo, cara. O Alexandrão deita e enrola. Alguém da direita, mente, desmeia a verdade, quer tirar proveito daquilo que não ajudou e não construiu? Quer lacrar? Nós vamos ficar quietos só porque é da direita? Que caráter é o nosso? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Meus princípios, que são crenças, valores e caráter, estão sustentados em fundamentos. A questão é, Malafaia ganhou de Pablo Marçal, Pablo Marçal ganhou de Malafaia. Meus princípios não tem vitória nem derrota, tem verdades que norteam a minha vida? Esse cara não é digno do voto da direita? Até quando tinha bigode, daí eu concordo. Dos evangélicos, né? Do povo de São Paulo, porque mente, deturpa, engana pra tirar proveito político? Essa que é a verdade? Eu tô aqui indignado com esse negócio. Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe o Brasil. Vai ser o Espírito Malim! Cara, isso aqui não é saudável, velho. Essa animosidade no contexto da direita brasileira não é saudável para a política deles em si. Agora, eu de camarote fico torcendo pela briga. Até porque todos desse contexto, Silas Malafaia, Pablo Marçal, todo mundo aí, cara, estão correndo atrás de grana e poder. Essa é a verdade. Pablo Marçal é um cara que tem grana pra caramba. Agora precisa de poder. Silas Malafaia tem igrejas, tem grana, sempre correndo atrás do poder. E assim por diante. É uma briga, cara, que quem acaba perdendo em tudo isso aí é o povo. É o brasileiro que acredita no discurso dessa gente aí. O certo seria agora, né, já que o Silas aí é um bom pastor, chamar o Pablo Marçal e sei lá mais quem sentar numa mesa redonda e colocar as cartas na mesa e dizer vamos se unir, fazer a coisa acontecer para as igrejas ter o poder que ela quer ter dentro do contexto da política. Que a briga é por isso aí, meus amigos. E o Pablo Marçal chegou de contrapartida meio que chutando tudo. Um cara que tem princípios cristão, mas não tem aquela influência como um pastor de uma denominação, mas está arrebatando muita gente, incomodando. Agora olha a resposta dele no Stories a respeito desse assunto aí. Eu respondi para toda a imprensa do Brasil que era surpresa, porque eu consegui uma agenda em El Salvador para discutir segurança pública. Consegui chegar no final do evento, mas eu fui. Cheguei no Brasil, fui correndo, peguei o helicóptero, pousei na Paulista, desci cinco quadras a pé até chegar. Tudo coopera para o bem. Mas como que eu estou atrasado se eu não confirmei que eu iria? Todo mundo estava lá tirando foto, ninguém acha ruim. Mas por que acha ruim comigo? Por que está todo mundo contra o Davi? Entende ou não? A esquerda é o gol liso, eu vou derrubar. Com o Malafaia, sem o Malafaia, com o Bolsonaro de um lado, o Lula do outro. Isso para mim, eu entrei foi para tirar o Boulis e para tirar essa esquerda de São Paulo. E acabou. E está tudo bem. Fechou? Tamo junto. Perceberam, meus amigos? Eu vou encerrar o vídeo por aqui só para respondendo, gravei esse vídeo para responder alguns questionamentos. Se eu não iria falar a respeito dessa treta aí, no meu ponto de vista, todo mundo correndo atrás de poder e usando o povo como massa de manobra. Faz parte da política? Faz. Só que você tem que estar consciente e se aprimorar, conhecer o seu... e aprimorar o teu conhecimento em cima daquele candidato que mais se identifica com os teus valores e ir para cima, independente de quem esteja apoiando. Se é igreja, se é Malafaia, se é... Cara, vai! Vota em quem você confia e acredita que pode ser uma mudança e uma renovação e que defenda os princípios a qual você acredita. Esse é o meu ponto de vista. A política em São Paulo está nesse pé aí, direita. Para alguns está dividida, né? Agora, Pablo Marçal. Eu acredito que o Pablo Marçal está, sim, lutando para construir um eleitorado, um capital eleitoral que daqui a pouco vai confrontar com o capital eleitoral do Bolsonaro. Já está acontecendo isso. Só que ainda ele está naquela, né? Bolsonaro é amigo, respeito, se coloca como a ilustração lá de Davi, né? Com o Saúl, com os irmãos, ele abre, ele coloca a ideia ali e ele é o Davizinho. Só que daqui a pouco ele vai reinar, cara. Essa é a pegada, o foco dele é esse. Se você concorda comigo, deixe o seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. No primeiro link que está fixado aqui nos comentários, você tem uma oportunidade de mudar de vida. Tirar uma grana extra trabalhando com o seu celular. Uma hora por dia você vai conseguir faturar aí uma boa grana para complementar o seu salário. E talvez, se você se dedicar, estudar as propostas que são apresentadas nesse link ali, você pode transformar também na sua profissão e ganhar muito dinheiro. Não é golpe, é trabalho. No primeiro comentário fixado está aí essa bênção para você. E se você não me segue nas demais redes sociais, estou lá no Instagram, também no Facebook. Esse é o canal Falasar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho